No último dia 3, a universidade conheceu os nomes dos mais de 4 mil novos estudantes. A divulgação do lição do vestibular 2012 foi de muita emoção para quem foi até a Câmara de Vereadores. A retrospectiva 2012 fica por aqui, com o evento que marca o encerramento de mais um ano na UFSM. Câmara de Vereadores lotada na tarde do dia 3 de janeiro para a divulgação da lista dos aprovados no vestibular da UFSM. O listão foi ansiosamente aguardado por candidatos, familiares e amigos. Depois de 25 dias de espera desde o último dia de prova, o primeiro sinal de aprovação veio da mãe de um candidato estreante no vestibular. Também foi a primeira a abraçar o filho. Como é que foi isso? Foi a primeira? Era muita ansiedade. É, muita ansiedade, muito feliz. Mereceu, estudou bastante, se dedicou, passou em engenharia civil. Em meio à gritaria, teve pai orgulhoso correndo para socorrer a filha. Ela vai desmaiar, eu acho que é. A minha filha passou em primeiro lugar, EP1 Medicina. E o jeito foi dar um abraço apertado para extravasar a emoção. Eu ainda não consegui digerir a notícia. É só... Eu não entendi ainda, não caiu a ficha. Parabéns, viu? Estou feliz. Muitos anos de estudo? É bastante. Enquanto muitos ainda disputavam a lista dos aprovados antes da divulgação pelas emissoras de rádio, a comemoração já era geral na Câmara de Vereadores, que há 20 anos recebe a solenidade. A UFSM ofereceu 3.677 vagas em Santa Maria, 305 vagas em Frederico Westphalen e 356 vagas em Palmeira das Missões. 43.164 candidatos se inscreveram nos processos seletivo e único do concurso vestibular, com o maior número de vagas ofertadas na história da universidade. Nós temos também um grande contingente que fica de fora. Infelizmente isso acontece, não temos como acolher a todos, mas desejamos que esses continuem lutando. A festa, que começou na Câmara de Vereadores, se espalhou por diversos pontos da cidade. E mesmo que para muitos a entrada na universidade tem que ser adiada para um próximo ano, para os aprovados, o início de 2013 não poderia ser melhor. Bah, cara, estou muito feliz, cara. Passei para a educação física, licenciatura e... Bah, agora é só comemorar, né? 2013 vem com tudo. Ah, agora eu vou comemorar, mas isso aí eu não queria ir à festa. Eu estava ouvindo listão com a minha prima e com a minha mãe no carro. Sério? Sim. E aí já apertou o cabelo de verde, já é bicho? Já é bicho, já fizeram passar bastante vergonha por hoje. Olha, fazer festa por enquanto, né? Comemorar. O listão dos aprovados está disponível no site da Copervis. O listão dos aprovados está disponível no site da Copervis. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti